E aí galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou dar dicas para você aprender e melhorar o F2L. Muitos de vocês ainda estão aprendendo o F2L ou nem começaram a aprender ainda, então eu vou dar dicas para vocês melhorarem ou para quem ainda não aprendeu, conseguir aprender de jeito mais fácil o F2L. E por mais que você já saiba, eu estou do F2L mesmo com algoritmos, é bem legal que você assista esse vídeo porque F2L sempre dá para melhorar, então talvez alguma dica desse vídeo seja bem útil para você e seja ajudar com pelo menos uma das dicas, se inscreva aqui no canal e ative o sininho e também deixe seu gostei que ajuda bastante na divulgação do vídeo. Então agora sim, vamos lá. Eu vou tentar fazer as dicas meio que numa ordem do mais básico para o mais avançado, então se essas dicas não estiverem tão avançadas, espera até o final do vídeo que você vai pegar umas dicas mais avançadas. Então primeira dica, aprender F2L intuitivo. Muita gente quer começar a aprender F2L por algoritmos, mas eu não acho que é a melhor opção porque o intuitivo vai dar para fazer um bom resultado e basicamente você não tem que aprender nada, só tem que aprender alguns conceitos e não tem algoritmos, como o próprio nome já diz, é intuitivo. É claro que vai exigir treino, você vai ter que treinar bastante para conseguir pegar o jeito e ficar bom, mas é muito mais fácil do que F2L com algoritmos. E depois se você estiver bom no F2L intuitivo, não precisa estar bom, mas se você já estiver constante e conseguir fazer bem o F2L, você já vai passando para os algoritmos, vai trocando aqueles casos que você acha que são mais lentos para os algoritmos. A próxima dica é treinar. Ao contrário das OLLs e PLLs que, na minha opinião, vale muito mais a pena treinar caso por caso, no F2L vale muito mais a pena treinar fazendo solves. E essas solves podem ser feitas de um jeito um pouco mais otimizado para o treino do F2L. Por exemplo, desse jeito aqui. Eu começo fazendo a cruz igual eu faria como se estivesse resolvendo o 3x3 normalmente. Depois eu faço o F2L. E paro por aqui. Agora eu misturo de novo. E faço a mesma coisa. E eu sempre indico esse tipo de treino aqui, porque diferente de outras etapas do Friedrich ou outros submétodos, o F2L tem muitas situações diferentes. Por exemplo, casos em que as peças estão em exóticos diferentes. E, enfim, varia bastante. Então o ideal é treinar em situações reais, mesmo que aconteça nas solves. Por isso, misturar o cubo e fazer o F2L em situações reais. A terceira dica que muita gente esquece, eu já falei isso bastante aqui no canal, mas muita gente não treina, é o lookahead. Eu já fiz um vídeo sobre o lookahead e é bem importante que você assista esse vídeo, mas eu vou dar só uma explicação rápida aqui sobre o lookahead. Ao invés de você fazer super rápido os algoritmos, você faz um pouco mais devagar para conseguir prever o que vem pela frente. E assim, você não fica perdido quando estiver fazendo o F2L e cair um outro caso que você não está tão acostumado ou que não está tão na sua cara. E acreditem, mesmo fazendo movimentos muito mais lentos, a solve fica bem mais rápida. Então, lembrando, assistam o vídeo de lookahead, eu vou deixar aqui na descrição e também aqui nos cards. A próxima dica tem um pouco a ver com a segunda dica, que é aprender algoritmos de ângulos diferentes. Então, digamos que você aprendeu esse caso aqui. O caso normal, o mais básico de F2L, eu acho, que é só fazer um pesca. Mas, digamos que você caiu com ele assim, o slot lá atrás, desse jeito. É o mesmo caso, mas ao invés de você fazer uma rotação, na verdade uma rotação dupla aqui, né, e colocar, você pode muito bem fazer só isso daqui. Que é muito mais rápido. Então, aprendeu alguns casos desses aqui de ângulos diferentes. É claro que você não vai precisar aprender todos os casos de todos os ângulos, mas pelo menos os principais, os que você vê que são mais lentos. Não precisa aprender todos, mas é importante que você aprenda pelo menos alguns. Conforme você vai ficando mais avançado, vai aprendendo mais casos. E a última dica é treinar o reconhecimento dos casos. Porque quanto mais rápido você fica, mais diferença faz aquele tempinho que você leva para reconhecer os casos. Esse conhecimento dos casos pode ficar bem mais rápido se você melhorar seu look ahead, mas é bem importante você treinar ele separado também. Por exemplo, você bater o olho desse jeito aqui e já perceber que o caso é o pesca normal. Você não tem que virar para cá, ficar olhando, já ver de um ângulo só e já saber o caso que é. No máximo, dar uma olhadinha para trás assim, mas não ficar mexendo no cubo inteiro, olhando um monte. Porque isso demora bastante e faz você gastar muito tempo. Então, quanto mais rápido você fica, mais diferença faz isso na sua solve. Então, não esqueça de melhorar seu reconhecimento. Tem muita gente que aprende coisas avançadas, treina bastante, abaixa os tempos, mas podia estar baixando mais ainda por causa do reconhecimento. Então é isso, gente. Essas foram as dicas para aprender e melhorar o F2L. Espero muito que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.